Vou apresentar esse grupo mais que especial, é um grupo profissional Aliás, é o único grupo profissional de Taiko aqui no Brasil Eles já fizeram apresentações especiais, como na novela Sol Nascente Já fizeram a apresentação do Criança Esperança Eles são em 11 tocadores hoje Vão fazer uma apresentação maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão amar Então, com vocês, Taiko de Atibaya 和an, Taiko de Atibaya Música 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 Obrigado.